Bom, pessoal, no episódio anterior a gente falou um pouquinho sobre o teorema fundamental do cálculo, falamos sobre a integral definida, então vamos ser um pouquinho mais específicos. Então aqui nós temos uma função f de t, f de t minúscula, certo? Que corresponde à derivada de uma f de t maiúscula. Então a relação fzinho é a derivada do f grande. O f grande aqui é a primitiva, é a antiderivada ou a integral indefinida, certo? O que é a integral definida da função f de t dt? Entre os instantes, os limites a e b, corresponde exatamente a essa área pintada de azul. Então a área sob a curva de f de t é a integral definida com limite inferior igual a a, limite superior igual a b. E como que eu calculo a área? É o valor do f grande de t no limite superior, menos o valor do f grande no limite inferior, certo? Então vamos ver um exemplo, esse exemplo aqui também não é dado no ensino médio, pelo menos na maior parte das escolas. É, calcular a área definida pela função f de t igual a 3t ao quadrado entre t igual a 1, limite inferior, e t igual a 3, limite superior. Ou seja, eu quero calcular essa área que está pintadinha de azul escuro aqui, certo? E essa função aqui é uma função 3t ao quadrado, é uma função parabólica. Isso daqui não é um trapézio, porque isso daqui não é uma reta, é uma parábola. Então nesse caso eu sou obrigado a usar o conceito de integral para calcular essa área. Então, em primeiro lugar, eu tenho o meu f de t, eu quero saber qual é a função que quando derivada resulta nesse f de t. Em outras palavras, eu quero buscar o meu f grande de t, a antiderivada, a primitiva. Essa primitiva é t ao cubo mais c. Se eu derivar ela, de fato, dá o 3 pulo para frente, fica 3t ao quadrado, a derivada de c é zero, então está coerente. Então essa função aqui, quando derivada da ufzinho, foi dada. Quanto vale essa área? Vale essa função no ponto t igual a 3, tá? E a diferença com essa função no ponto t igual a 1, vou subtrair. Como eu tenho uma subtração, essa constante aqui, ela é irrelevante. Certo? Então essa área é f grande de 3 menos f de 1. Isso vai me dar exatamente essa área. Ora, quanto que é f de 3? 3 ao cubo. Quanto que é f de 1? 1 ao cubo. Então é 3 ao cubo menos 1 ao cubo. Logo, a área é 26. Foi calculada essa área de maneira simples. Então eu calculei usando o conceito de integral definida. Integração definida está relacionada à área sob o gráfico de uma função f de t. Certo? Então aqui, o que nós temos? Tá? Ilustrar um pouquinho melhor até aquela notação da integral. De onde veio aquela notação? Eu coloquei a minha função f de t e aqui a área que eu queria calcular entre os limites a e b. Ora, essa área, certo? Ela pode ser vista de maneira aproximada como a soma de vários retângulos. Esses retângulos, eu destaquei um retângulo aqui. Esse retângulo tem uma largura delta t e uma altura f de t. Certo? É claro que a área aqui em azul não corresponde à soma da área dos retângulos. Por quê? Porque os retângulos não encaixam muito bem. Tem um pouco de área faltando aqui. O que eu faço? Se eu fizer o meu delta t tender a zero, lá vem de novo delta t tender a zero, aí o que que eu tenho? Eu vou ter que a área, as áreas vão coincidir. Então aqui, quanto vale a área desse retângulo mais escuro? Altura vezes base. A altura é f de t, a base é delta t. E eu vou somar a área de todos os retângulos. A integral corresponde à soma dos vários retângulos com delta t tendendo a zero. Então a notação, talvez agora fique mais claro, essa curva comprida é um s, s de soma. Na verdade vem de soma, vem do latim, mas é s de soma. E a integral definida de f de t, dt entre os limites a e b corresponde exatamente a essa área. Certo? Então acho que a notação fica mais clara. Os matemáticos mais puristas, eles enxergam tanto a derivada como integral como operadores, sem muita relação com a interpretação física e com a origem. Eu acho mais fácil, pelo menos a minha concepção, a experiência que eu tenho com os alunos, que se os alunos veem de onde vem, de onde vem a notação, de onde vem a história e qual a interpretação, isso facilita bastante a compreensão e depois se o aluno quiser enxergar como operador, ele já conhece a base, ele consegue ter um pensamento mais abstrato. Mas é primeiro, a gente só consegue ir alto, pisando bem firme no chão para poder dar um salto com força. Certo? Então primeiro as bases. Então s de fato vem de soma, o símbolo de integral. Bom, então aqui ó, tem uma ilustraçãozinha, uma animação, que eu tenho a integral de f de x entre a e b. Uma dada função, a expressão da função não foi dada aqui, o valor exato da integral é 33,46 etc, etc. Tá? O que eu estou fazendo é aproximando, somando vários pequenos retângulos. Quanto menor o meu delta x, a largura do retângulo, mais retângulos eu vou ter. Então o n aqui está aumentando e mais a soma da área dos retângulos se aproxima da área exata. E de novo, é um processo de limite, tá? É uma soma, um processo de limite. Então quando esse n aqui tender a infinito, a soma da área de todos os retângulos vai coincidir com a integral definida. Certo? Bom, aqui tem uma ilustração também, de novo, do princípio, do teorema fundamental do cálculo. Eu tenho f de x, a função que é derivada, e o f grande de x que é a sua primitiva. f de x é a derivada do f grande de x. Então, a área sob a curva de f de x corresponde aos valores de f de x. Quanto vale essa área aqui? Essa área aqui vale uma área grande menos uma área menor, o s grande menos esse s menor, aqui, subtraio exatamente como está aqui, certo? Então, a área de f de x entre os limites a e b é o valor da função primitiva no ponto b menos o valor da função primitiva no ponto a. Eu estou subtraindo duas áreas e obtenho a área sob a curva entre os limites de integração. Isso, então, é o teorema fundamental do cálculo. Então, integral definida corresponde à área sob uma curva, corresponde a uma soma infinita de pequenos retângulos, nesse caso. O que nós vamos ver no próximo episódio? Vamos ver uma aplicação de derivada de novo em problemas de otimização, no caso, um problema de economia, um problema de máximo e mínimo. Certo, pessoal? Até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho